Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz Vai, faz de um jeito que só você faz Não é foguete Você mais ouviu o José Ligato, você já sabe que é sucesso É a terapia do vaqueiro A rota já tá calculada, é mesmo assim véi Volta do doze, bebê Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Curtição no paredão, cerveja ligada é diferente O vaqueiro vai testado, essa é a terapia do vaqueiro Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Já tô daquele jeitão, a rota já calculada Bora executar a missão, quer festa na vaquejada Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão A missão foi dada, agora é só curtição Paredão ligado, cerveja gelada, cabala riada e melores no chão